Bom dia, gente. Meu nome é Fernanda Estrela. Eu sou a diretora de Marketing e de Negócios da Play9. E a gente vai começar, então, hoje o Summit, que a gente fez em parceria com a Rio2C, uma curadoria em conjunto. Então, a gente tem um dia de muita conversa, de muita troca, com parceiros, com creators, com influenciadores, com especialistas no assunto. Vamos falar muito sobre a creator economy. E, para começar agora, a gente vai falar no nosso primeiro painel, onde a gente vai falar que é o primeiro C que a gente vai desvendar, que a gente vai desvendar o ponto C ao longo desse dia. O primeiro C é o C de cultura ou de contracultura do meme. E, para conversar com a gente, para trocar essa ideia hoje, a gente vai chamar aqui, então, agora, para moderar esse painel para a gente, o Flávio Santos, que é CEO da MField. Flavinho. Vamos chamar a Gabriel Félix, que é o criador do Meme Awards. Matheus, que é o criador do Gringo Dictionary. E Alain, do Saquinho de Lixo. É isso, gente. Obrigada, bem-vindos e bom painel para vocês. É um prazer estar aqui com vocês. A gente abrindo o Summit da Play 9 aqui. Vamos começar o dia falando de coisa boa, né? Todo mundo gosta de falar de meme, todo mundo se diverte, todo mundo consome. Eu estou muito orgulhoso em estar representando a MField aqui nesse projeto. E estou muito orgulhoso de a gente estar trazendo esse assunto para a pauta. Um assunto que, a princípio, muitas pessoas só veem como entretenimento, ou como graça, ou como humor, a gente vai subir um pouco o nível da discussão aqui, porque isso também é negócio, isso também é informação, isso também gera valor para as marcas, isso gera emprego, e é um pouco do que a gente vai conversar aqui. Eu tenho certeza que todos vocês ou foram impactados, ou já consumiram algum conteúdo dessas pessoas que estão dividindo o palco aqui comigo. São essas páginas, são esses criadores de conteúdos que pautam a internet e movimentam as redes sociais hoje em dia, e fora das redes também. Nessa avalanche de conteúdo que a gente vê nas redes sociais todos os dias, em todas as redes, eu acho que o meme é um momento de leveza, que traz não só entretenimento, mas que traz boas risadas, que traz informação, e é um pouco disso que a gente vai debater aqui hoje. Eu queria começar perguntando para vocês, Matheus, vou conversar com você. O que você acha que é tão diferente do consumidor, do usuário brasileiro nas redes sociais, que fazem esse poder do meme ser tão potente como o que a gente tem acompanhado hoje em dia? Bom dia, pessoal. Estou muito orgulhoso de estar aqui, muito feliz. Eu acho que o diferencial do brasileiro é principalmente o nosso tipo de humor. Acho que a gente tem uma característica muito peculiar de rir de nós mesmos. Acho que a gente encontra essa risada em meio a situações que nem sempre são as melhores. Acho que tem um certo humor autodepreciativo no brasileiro, que é um mecanismo de escape de muitas realidades da realidade brasileira em si. Eu acho que isso gera esse poder muito grande. Acho que o Brasil é, com certeza, uma potência dos memes. É a instituição que não para, é a dos memes e das figurinhas de bom dia. Porque está sempre se renovando, todos os dias tem novos. E eu acho que isso traz esse diferencial para a gente. Você, antes de criador de memes, você era consumidor de memes? Eu quero saber de que fonte você bebe para criar todos esses conteúdos incríveis que você produz todos os dias. Demais, eu era muito, aliás, sou ainda muito consumidor de memes. Acho que 90% do que eu consumo em redes sociais e sempre foi assim, sabe? Desde quando tinha, o meme era no YouTube ou no e-mail que você recebia. Isso sempre esteve muito presente e eu acho que fez parte da minha comunicação como um todo. Porque nos grupos em que eu circulava, era sempre o amigo que trazia os vídeos que estavam e que reproduzia as falas dos vídeos e todo mundo começava a usar aquilo como uma, meio que uma piada interna. Então, eu acho que para produzir meme, o primeiro passo é isso, é consumir. Então, assim, fico horas e horas do meu dia no Twitter, no Instagram e no TikTok, inclusive, conteúdo desses meus companheiros aqui de painel. E é isso, eu acho que isso se torna uma linguagem. É muito importante trazer referência. Total. Os memes, mais do que atuais, talvez eles ditam informações que as pessoas ainda nem estão sabendo. E até um gancho do que eu queria falar com o Alan do Saquinho de Lixo, eu sou particularmente muito fã do Saquinho. O Alan estava sendo assediado lá atrás, todo mundo queria tirar foto com ele, todo mundo é muito fã do Saquinho, todo mundo já deu risada ou compartilhou alguma coisa. E eu sei que vocês se intitulam um coletivo. Como que funciona isso aí? Eu sei que são mais cabeças pensantes. De onde que vem? De onde que surgiu isso? O que é a inspiração para vocês do Saquinho ali também no dia a dia? Bom dia. O Saquinho surgiu muito de uma forma para a gente compartilhar meme entre si, e surgiu um grupo de WhatsApp, e nós éramos umas 14 pessoas. E era meio que fazer post-it, compartilhar com os amigos, e aí a página foi crescendo, foi crescendo. E a gente nunca... Hoje somos seis pessoas só. E a gente não... Ninguém mora próximo, ninguém convive muito. E a gente sempre teve esse... A forma de a gente criar foi muito online. Tanto é que, por exemplo, quando começou a pandemia, para a gente não foi muito diferente essa coisa de estar vivendo ali por videochamado e tudo, porque a nossa forma de criar sempre foi assim, desse jeito. A gente sempre criou à distância um do outro, compartilhando as ideias de cada um. E sempre foi assim, sempre funcionou muito bem. E, para a gente, é normal criar dessa forma. Muito bom. Eu acompanho bastante o Saquinho, sei das pessoas que estão por trás, valorizo. Para mim, tanto o Saquinho, o Gringo, para mim, aquilo é arte. O que vocês fazem, o que vocês transformam em informação, entretenimento, via marco, conteúdo orgânico, para mim, é arte. E é tão arte que eu estou aqui com o Gabriel, o fundador e o idealizador do Meme Awards. É tão potente esse universo de memes que ele conseguiu criar uma premiação dos memes. Eu queria que você contasse um pouquinho de como funciona, como é a escolha desses personagens, como é o prêmio, e por que você viu tanta potência nesse universo de memes ao ponto de criar uma premiação para isso. Bom dia. Cara, o Meme Awards, ele nasceu de uma fixação que eu tenho há muito tempo por memes. Eu tenho 24 anos. Desde os meus 12 anos eu produzo memes. Então, é metade da minha vida. Aos 15, eu criei uma página chamada SoulTamerica Memes, que se tornou um hub de conteúdo e uma das maiores produtoras de memes do país. Então, em 2017, a gente recebia uma média de 10 mil memes por dia no nosso grupo. Então, a gente tinha uma equipe de 150 pessoas para coordenar. Na época, éramos o maior grupo público do Facebook. E aí, o Meme Awards é uma ideia que eu tenho um bom, bom, bom tempo. E, junto com o time da Flux, trouxe a ideia para eles, a gente deu uma aprimorada nela. E, em 2018, fizemos o lançamento da premiação. Então, eu acho que, no aspecto de página, os meus amigos aqui de comunidades, pessoas que viram memes, pessoas que produzem memes, elas contribuem muito para a sociedade. E não são reconhecidas da maneira que merecem, sabe? Porque as agências de publicidade, elas estão ali mês após mês, campanha após campanha, tentando fazer o que toda página de meme tenta dia após dia. Entende? E eu acho que o Meme Awards nasceu disso, de premiar não só as páginas, como as pessoas que viram memes, como o pessoal que está produzindo o meme e tudo o que está nessa esfera. Então, eu fico muito feliz de ver que o nosso trabalho está sendo bem realizado. Muito bom. Você falou isso de comunidade, e eu percebo claramente que são comunidades muito fiéis ao que vocês fazem. Não só as pessoas públicas que compartilham, e talvez são fontes de amplificar essa mensagem de vocês. Eu vejo muito a Anitta compartilhando o Gringo, ou a Bruna Marquezine compartilhando o saquinho. Eu acho que isso faz furar algumas bolhas dessas comunidades. Mas a gente vê uma geração nova produzindo conteúdo aqui. E eu queria pegar o gancho do que o Matheus falou, dessa questão das figurinhas de Bom Dia. Vocês têm conhecimento do público que consome vocês? Porque é uma geração nova que talvez amplifica esses memes. Assim como tem a linguagem dos tiozões, tem a linguagem da geração Z, que talvez é muito pautada por meme. Vocês têm conhecimento dessa geração e da importância de comunicar para esse público? Eu tenho uma noção de que eu me comunico mais ou menos com a minha faixa etária, com a minha geração, e eu vejo a diferença que é da comunicação já para a geração Z, que aí entra até em outro aplicativo, porque você vai para o TikTok lá e é predominante a geração Z, e às vezes eu, nos meus 30 anos, entro lá e fico meio perdido com tipo assim, não estou entendendo o que eles estão falando, me sentindo já o tiozão. Mas eu acho que isso é o interessante do meme, porque se adapta a qualquer público que você esteja falando. Eu acho que a parte mais importante é que aquilo vai ser uma piada interna àquele grupo. e aqui vai ser aquelas pessoas que vão entender aquilo e se identificar. E isso que traz o grande diferencial de se comunicar de uma maneira muito particular. Muito bom. Alan, você consegue acompanhar a evolução do seu público, o crescimento dele? Vocês têm conhecimento para quem vocês falam, quem compartilha isso? Como é? O nosso público é muito YZ, assim, sabe? Mas a gente sempre tenta se adaptar, muito, como o Matheus falou, tipo, de consumir. A gente não pode deixar de ser um consumidor de meme, porque a gente tem que saber ali o que é que a galera está consumindo, também, para adaptar, dentro da nossa linguagem, o que a galera está querendo ver e está consumindo ali, além de criar coisas novas. mas a gente sempre tem que estar atual, sempre tem que estar conversando com essa galera nova que está aí consumindo meme, para poder não sair do que tanto o público quanto as marcas querem. Muito bom. O Gabriel trouxe uma provocação boa aqui sobre o universo das agências que o tempo inteiro fica tentando correr atrás do que vocês fazem com os pés nas costas mesmo, que é a função do dia a dia. Eu posso falar, como parte da indústria também, que as marcas estão vendo muito valor nessa produção de conteúdo autoral. Eu sei que muitos de vocês, inclusive, colaboram para marcas via agência. O Alan colabora para marcas através de uma agência, você também, para projetos específicos, Big Brother ou outras ações específicas. Em relação a marcas, quando vocês acham que foi a virada de chave para as marcas entenderem que era possível fazer publicidade a partir de meme? Cara, eu peguei, através da Flux ali, a gente começou a vender memes em agências em 2017. E é um negócio muito estranho, porque muitas daquelas marcas ali que vieram, que a gente fez essa prospecção, não entendiam como poderiam inserir aquilo naquele momento. E depois de três, quatro anos, começaram a voltar para a gente. E eu vejo muito isso no trabalho que eu faço hoje dentro da parte do social, do TikTok Brasil, junto com a FCB, com foco em BBB. Tanto eu quanto o Alain temos o foco em BBB, ele faz para a Zé Delivery. E, cara, tudo virou meme. Tudo virou meme, tudo virou marketing. Então, qualquer profissão está ligada ao marketing, o marketing está totalmente ligado ao meme hoje. Então, acho que de uns dois, três anos para cá, no nosso aspecto, cresceu muito a publicidade dentro das nossas páginas, não é, Matheus? E eu vejo até o quanto é rápido para se adaptar, porque quando começou a comunicação de marca nas redes sociais, meio que assim, vamos tentar personalizar as marcas, vamos deixar como se fosse uma persona ali, e aí era o auge quando uma marca interagia com outra no Twitter, aí virava assim, nossa, que legal, uma está respondendo a outra. Hoje em dia, as pessoas já se atentaram que isso é marketing, e aí se você não faz bem pensado, vira lá, vira assim, aquela marca ali tentando me enganar, passando de pessoa, mas na verdade quer me tirar meu dinheiro. Então, assim, tem que saber muito encontrar o equilíbrio, porque uma coisa que funcionava há um tempo atrás, já não funciona hoje quando não é pensado de fato organicamente, quando isso não é a prioridade. Eu sou prova viva, já trabalhei muito com o Matheus, se ele não acredita na publicidade, ele não faz. se ele acha que não tem o tom do humor do gringo ou que não faz sentido, ele não pega. Você resistiu no início a fazer publicidade em perfil? Como que foi essa virada de chave sua? Nada. É o primeiro trabalho que chegou, eu falei, bora? Eu acho que eu fui evoluindo, porque no começo chegava o trabalho e eu pensava, gente, como que eu vou fazer isso aqui, uma publicidade no meu conteúdo? Mas a sorte era que o conteúdo, ele tinha, meu conteúdo é um dicionário, então ele tem uma versatilidade muito grande que se adapta a vários contextos diferentes. Então isso aí me deu uma certa segurança para fazer essa publicidade, mas, como você falou, sempre busquei muito acreditar naquilo, porque eu acho que a maior parte do trabalho de quem trabalha com meme é se divertir enquanto está fazendo. e eu vejo nitidamente a diferença de quando eu me divirto, quando a equipe se diverte, a gente passa o dia inteiro dando risada e sai um conteúdo perfeito. Então, tem que acreditar, tem que estar alinhado com aquilo. Muito bom. Alan, como é a sua experiência com as agências? E aí, no caso, como produtor de conteúdo agora? O processo de aprovação das marcas, o que vocês aceitam ou não aceitam fazer? Até que ponto o perder a identidade do saquinho de lixo vocês cedem para os desejos e para a vaidade da marca? Como é esse processo do dia a dia de publi dentro do saquinho de lixo? Hoje em dia, já é bem, assim, tranquilo. A gente trabalha com marcas que meio que, como o Félix disse, hoje as marcas, a maioria, assim, já meio que aprendeu como é que as páginas de meme comunicam. Então, para o saquinho, a gente só aceita trabalhos assim que a página não vai perder a identidade dela, sabe? Tipo, como o Grigo também, acredito que, tipo, você vai fazer uma coisa que não é a cara da sua marca ali, no caso do saquinho de lixo ou do gringo. E a gente não aceita fazer nada fora disso. A gente procura sempre ter a identidade do saquinho ali, que é muito forte, que transmite, a gente sabe vender, assim, sabe? O que a marca quer. E também a gente abre mão de algumas coisas, claro, mas adapta dentro da linguagem da marca, do conteúdo ali que a gente está falando. e também da outra parte, que o Félix estava falando também, sobre... No caso, eu faço o job com o Zé Delivery para o BBB, ele faz para o TikTok. As marcas hoje, por exemplo, o BBB é um programa gigantesco, sabe? E as marcas sabem que os produtores de conteúdo de meme, assim, é o que está em alta, sabe? e por isso que elas procuram a gente para criar conteúdos para as marcas delas e trazer ali o que a gente já faz para o nosso... Para o seu perfil proprietário, não é? É. Como que funciona? Eu quero ver de vocês dois esse processo de criar conteúdo. É um formato de ghostwriter para o perfil da marca? Vocês criam um war room dentro de alguma prova específica do BBB que está acontecendo para a marca? Conta um pouco desses bastidores para um evento tão grandioso como o Big Brother para a marca que vocês trabalham. Cara, meme é feeling, é momento. Então, e identificação. Então, e ainda mais fazer isso para um programa que está acontecendo ao vivo como um BBB é tato. Então, é ritmo de jogo, é como se você fosse um jogador e o meme ele vem muito da cocriação. Entendeu? É você pegar algo que já está criado e a partir daquilo trazer um sentido novo. Trazer o seu toque para aquilo. E o Twitter e qualquer página de meme é isso. Então, quando você consegue fazer com que as pessoas gerem identificação a partir daquilo que você falou, ela vai se sentir atraída por aquilo conteúdo. E criar para o BBB, pelo menos para mim, é muito complicado porque tem dias que é bem complicado. É um programa diário e aí você tem que estar criando todos os dias coisas e muito conteúdo. É uma demanda muito grande. E acaba sendo cansativo, mas é valoroso porque você está trabalhando em um programa gigantesco para uma marca massa. O Zé Delivery hoje é o patrocinador com o maior número de menções no Twitter e é gratificante se você ver que o seu trabalho está fazendo sentido, está dando certo, mesmo sendo tão cansativo. Tem alguma história curiosa desses bastidores de Big Brother? A gente não pode falar. É melhor não. Vocês falaram de Twitter. Eu acompanho muito vocês também no Twitter e eu sei que vocês abrem muita conversa e diálogo no Twitter que eu acredito ser fonte de inspiração para os posts. Então, se tem alguma data sazonal, vocês questionam e levantam essa possibilidade e, a partir disso, cria. O Twitter é muito potente para ajudar nessa cocriação que o Félix está falando. Você usa muito, não é, Matheus? Uso muito, muito, muito. Principalmente porque como eu me comunico com vários setores que, às vezes, eu não domino, eu preciso entrar lá e pesquisar o que as pessoas daquele meio estão falando, o que gera a identificação dessas pessoas. Então, eu uso muito para referência, é perfeito para pesquisar e fazer social listening. E, às vezes, eu faço também ativamente convidando os seguidores para essa cocriação, porque fica um conteúdo mais assertivo. Por exemplo, quando chega uma data comemorativa de, pô, dia do médico, eu lanço lá no Twitter, tipo, ah, o que vocês acham que a gente traduz para o dia do médico? E aí vai vir a opinião de médicos e gente da área da saúde trazendo piadas internas que eu não teria acesso se eu não tivesse colocado aquela discussão ali. E eu acho isso tão relevante que foi como surgiu a página, na verdade, porque o Gringo, eu criei depois que eu postei um tweet no meu perfil pessoal, que eu joguei lá, gente, traduz aí uma expressão brasileira para o inglês, e aí viralizou, começou a muita gente mandar sugestão, 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 pensei, isso aqui dá um conteúdo, acho que eu vou pensar num jeito aqui de criar algo. Então, eu levo isso até hoje com muita fidelidade. Muito bom. E tem esse processo de profissionalização dos memes também, das páginas. Hoje eles são empresários, eles são empreendedores, isso gera negócio, gera oportunidade para as pessoas. E vocês falaram muito dessa questão de identidade, eu vejo o Gringo e o saquinho de lixo como uma identidade muito proprietária. Se você bate o olho no meme, você sabe se veio do saquinho ou se veio do Gringo. Isso foi pensado, isso foi orgânico, como vocês construíram a marca de vocês aí como empresa mesmo? Da parte do saquinho, foi meio orgânico e também a gente já tinha, a gente tem uma pessoa que é, esqueci o nome agora, eu vou, é design, mas ela fica pela parte criativa, então ela sempre trouxe para o saquinho uma identidade muito forte e aí a gente sempre produziu isso muito com a estética do saquinho, sabe? E isso que você falou de ser uma coisa profissional hoje em dia é muito estranho porque no início a gente brincava, para mim, por exemplo, era bem estranho quando tinha ali que tirar um tempo para resolver questões com marcas do que a gente ia fazer e daí você tinha que virar o empresário assim sem ter nunca, eu trabalhava em call center, sabe? Eu nunca tinha passado por isso, mas hoje em dia, tipo, a gente já faz isso desde 2018, saquinho surgiu em 2018, então hoje já está muito tranquilo, a gente já divide, são seis cabeças pensando, então todo mundo já sabe muito bem o que faz ali dentro, cada um já fica, já domina uma área e tem gente que fica responsável por publicidade, tem gente que fica responsável por eventos culturais, essas coisas assim. O call center por si só já é uma fonte de meme inesgotada, você tem bagagem para muita coisa. Fala, Matheus. Eu sempre priorizei a identidade visual porque eu sou o designer, então quando surgiu essa coisa de tudo na página ser verde, eu levei isso até para a minha vida pessoal, hoje em dia todas as minhas roupas são verdes, meu marido tem que me parar e falar assim, pelo menos compro umas neutras. Como o Matheus ele sempre está de verde, é verdade. Meu marido fala, pelo menos compro umas neutras para dar uma amenizada e não ficar verde com verde, mas é o que eu acho que destacou e diferenciou a página porque, como você disse, qualquer meme que vem do saquinho, que vem do Gringles, você já sabe qual que é, você já sabe identificar e aí as marcas começam a procurar justamente isso, porque elas querem se associar a essa identidade, porque quando surgir o post na timeline de alguém, não vai ser um post da marca, vai ser um post do Gringles que elas já estão mais acostumadas a ver e já esperando um entretenimento e não uma publicidade. Muito bom. Como que vocês sabem que um conteúdo de vocês deu certo? Primeiro eu quero perguntar para vocês, é possível planejar algum conteúdo viral ou isso acontece? Tem estratégia para viralizar algum conteúdo? Cara, é meio estranho parar para pensar nisso, em 2017, uma das funções do nosso grupo é muitos MCs na South America Memes, muitos MCs de funk chegavam para a gente com demandas para a gente começar a produzir memes da música ali. E, cara, MC Lan, eu me mudei para o Rio de Janeiro por conta da música Malandramente. É, MC Landia, MC Na Guban são grandes amigos meus. Sabe aquela música do gás? Olha o gás e aquele jingle? Então, ela foi criada pelo administrador do nosso grupo, Alessandro. E aí, para um meme que depois saiu da bolha do grupo, foi para outros grupos, aí veio para o aspecto cultural, veio para as pessoas usando o dia a dia, virou uma dancinha, e aí explodiu. E sobre o assunto que a gente estava falando, eu acho que tem muito disso das marcas estarem percebendo agora que a função do meme maker é um asset. E você mesmo já viu isso tem uns bons anos, não é, Flavinho? As agências estão trazendo pessoas dos memes para incorporar, porque tendo um meme maker bom, você consegue ter um tato melhor para viralizar certos conteúdos. Um meme maker, um social media muito bom, como tem o Serasa, Zé Delivery e o Duolingo. Então, eu acho que as agências precisam trazer mais as pessoas de meme para cada vez mais perto. Mas a pergunta de um milhão, tem fórmula para viralizar ou não? Eu acho que tem um feeling. A cada ano fica mais complicado. É, é um feeling. Tem coisa que você bate o olho e às vezes você sabe assim, nossa, quando eu postar isso aqui vai dar certo, porque você vai criando meio que um, na sua cabeça, já entendendo como funciona a cabeça da sua comunidade. E aí, eu acho que você tem esse feeling de só saber que aquilo provavelmente vai dar certo, tem a probabilidade maior de dar certo. E aí, você, estando numa marca, você pode trazer essa mentalidade para aumentar essa probabilidade de viralizar. mais o viral, quando acontece mesmo aquelas coisas que furam a bolha e que são surpreendentes, eu acho que é muito inesperado. Às vezes, é uma coisa que do nada explode. Às vezes, é coisa antiga que volta e, tipo, ganha um novo sentido e aí passa a viralizar de outra maneira. E o furar a bolha é quando você recebe esse conteúdo por pessoas que talvez nem te seguem, ou compartilhando no WhatsApp ou indo para outras redes. Lá do Saquim também, quando que vocês consideram que deu certo? E aí, sem as métricas de vaidade, de likes e comentários, o que é o critério? Funcionou para vocês? Quando sua mãe manda no grupo do Zap, aí você sabe que furou a bolha, aí você vê que deu certo aquilo. Mas, por exemplo, um conteúdo que... um conteúdo que a gente, como ele estava falando assim, a gente imagina que aquilo vai dar certo. Por exemplo, agora, o filme da Barbie, quando saíram os pôsteres, a gente sabia que aquilo ali estava viralizando, então a gente fez no Sequim também e funcionou super bem. A gente sente... Eu acho que essa coisa você nunca sabe exatamente que aquilo vai funcionar, porque as métricas nas redes sociais e questões de engajamento mudam o tempo todo. Então, não dá muito bem para saber se aquilo realmente vai dar certo, mas isso da Barbie era quase 100% de certeza que daria certo. Eu acho que ainda... E tem uma expectativa de algumas marcas que não entendem isso e, tipo, chegam... Ah, eu quero um conteúdo viral. Tipo, não é assim. Não dá para fazer ali uma receita e... Ah, isso aqui vai viralizar se a gente fizer tal, tal, tal. Não é bem assim. É bem mais espontâneo, bem mais orgânico. Tem algum case interessante, Matheus, de alguma coisa que você não esperava e que viralizou ou que você tinha um feeling que daria certo e chegou na pessoa certa, teve um reposto importante? Tem alguma história? Teve uma vez que estava tendo o Super Bowl e aí a gente fez um post sobre futebol americano e uma das traduções era o marido da Gisele, o ex-marido da Gisele, famoso Tom Brady. E aí, no dia seguinte, a gente acordou e ele tinha repostado. Então, assim, foi uma... Ele apagou a marca? Apagou a marca, não colocou nada que... Deve ser milhões para aparecer no story dele, mas foi importante porque... E era uma coisa que a gente não esperava, tipo, era um post que não estava tanto... Ah, eu acho que esse post aqui vai surpreender todas as expectativas e vai ser acima da média. Acaba que não, mas aí a métrica de sucesso não é o engajamento, acaba sendo assim, nossa, chegou lá no Tom Brady, quantas pessoas me mandaram um DM para falar, para me mostrar isso, não tinha nem visto e aí... Venceu na vida, com certeza. É. Estranho isso, ver Celton Mello, ver tantas pessoas, Galvão, interagindo com coisas nesse sentido e conversando com a gente. Eu acho que, de uns dois, três anos para cá, mudou muito esse aspecto. E eu vejo, pô, Pavitar interagindo na Saquinho sempre, grandes cantores sertanejos, e estão sempre nas páginas de meme, algo muito estranho, pelo menos eu não consegui me acostumar com isso ainda. Une todas as tribos, agora no fim do Lola, a gente fez um post assim, não imaginava que ia viralizar um vídeo da Rosalia, e daqui a pouco estava nos histórios da Rosalia, a gente ficou tipo, oi, como chegou lá? Como a gente chegou na Rosalia? Porque, tipo, são pessoas de fora. É meio surreal, sabe, quando isso acontece? É a globalização, não é? Total, esses dias eu entrei no Twitter, estava o Lil Nas X compartilhando o meme do churrasco, olhando assim, atrás da Horta. Muito bom. Deve ser interessante, pessoas que vocês admiram, que vocês acompanham, curtindo o conteúdo, assim, por trás de meme tem muito conteúdo, e vocês não criam isso do nada, tem história, tem histórico, principalmente, é muito importante. A gente está falando de profissionalização, entendendo como profissão. Então, é possível ganhar dinheiro criando memes. o que vocês têm de conselhos, de dicas, da turma jovem ou das pessoas que são responsáveis por marcas que estão aqui que querem começar a produzir esse tipo de conteúdo, orgânico ou não? Primeiro, se você tem alguma página de meme e vai fazer alguma coisa com alguma marca, não perca a sua identidade, sabe, bata o pé e diga que seu público vai entender o que você está falando, porque se você não fala com o público da sua página, aquilo não vai dar certo. Então, não perca a identidade do que você produz, do que você consome, não, produz e vive ali diariamente, sabe, dentro da sua página. Isso não flota. Que seja autêntico, porque tem marca de todos os segmentos que vão querer anunciar desde que o seu conteúdo seja autêntico. a gente conhece lá em Goiânia gente que é influenciador de pesca e aí fala só sobre pesca, sobre viaja para Pantanal e pesca e marcas anunciando para aquilo, estão procurando exatamente aquele tipo de conteúdo. Então, não perder a identidade, eu acho que esse é o maior diferencial, ter uma identidade. Eu vejo que as marcas, elas procuram muito mais a autenticidade em si, claro, ligado ao número do engajamento e pagam muito mais pela autenticidade do que necessariamente por visualizações ou likes. E vendo isso de um panorama geral, tem páginas que são muito maiores que a Gringo, só que elas não conseguem dialogar tão bem com o público. Uma publi no Gringo sempre dá certo. Não é querendo encher... Depois você faz o pix para ele aí, viu? porque eu paguei. Muito bom. É legal falar dessa questão de dar certo ou não dar certo, porque, do outro lado, e aí respondendo como impulsionador de marcas, a gente também é muito cobrado de como funcionou, como saber que funcionou. Se é forou a bolha, se a mãe compartilhou no WhatsApp, são as métricas de vaidade ou não. Mas a gente sempre indica, todas as nossas campanhas, independente do porte das campanhas, a gente coloca o nosso produto do Varo Labs, porque a gente sabe que a gente consegue amplificar aquela informação e que chegue em um maior número de pessoas a partir das páginas de meme, a partir das comunidades. E tem um papel social muito importante que eu queria trazer aqui, o tema do nosso painel é sobre cultura ou anticultura. Até que ponto o meme é responsável por construir cultura ou por impulsionar cultura. Eu vou falar um pouco mais de educação também, mas como que vocês veem a importância do meme na cultura, mesmo que seja da cultura digital? O sequinho, ele é bem posicionado também publicamente. A gente sabe quem é, o que a galera está querendo ali em relação a isso. Tanto é que o primeiro boom do sequinho foi nas eleições em 2018, quando a gente atraiu muita gente por conta do nosso posicionamento político. E a gente também acabou duas vezes já levando o saquinho para fora das redes sociais, que a gente já fez duas exposições e levou lá o Memelito, que era uma tela na vertical enorme, como se fosse os dois eram tipo um feed. É no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, não é? Foi. A 2021 foi no Museu da Língua Portuguesa, que foi na reabertura dele. depois do incêndio. E, em 2019, foi no Sesc, 24 de maio, que foi a Nordeste, que eram vários artistas nordestinos. Acho que é a maior prova social de que é possível produzir arte ou cultura através de meme. Os caras estavam expostos na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Isso é muito potente. Você vê um papel importante na cultura, na construção? Vejo. Porque o meme é a nossa nova linguagem, que transmite todo tipo de informação ali. Isso pode ser bom, pode ser ruim, porque, do mesmo jeito que a gente está produzindo meme posicionado aqui, do nosso lado, o outro lado também está produzindo umas coisas que aí se confundem com informação, já também não é bem assim. é uma coisa muito complexa, porque o meme, na verdade, ele pode remixar todo tipo de informação. Eu acho que é um símbolo aqui da cybercultura, que começou ali quando a internet deu uma crescida e, desde então, é ilimitado. Eu vejo, tem página, a gente pensa, os nossos tipos de memes são mais uma coisa só engraçada, que fala de coisas contemporâneas e tal, mas aí você entra no Twitter, tem uma página da Maria Betânia que só produz memes sobre a Maria Betânia. Então, tipo assim, são infinitas possibilidades e eu gosto muito do nicho de memes educativos, por exemplo. Tem umas páginas que são, tipo, memes inteligentes, alguma coisa assim, GIFs inteligentes. é, aí, tipo, está ali contando coisas, eu aprendi mais na página ali do que eu aprendi na escola, porque fica muito mais fácil de visualizar, fica muito mais engraçado, às vezes, coloca comida a Gretchen ensinando química, aí, tipo, aquilo lá faz sentido, mais do que fazer, do que você assistir ali numa aula, às vezes. Então, acho que quebra um pouco essa barreira e insere a cultura meio que igual a um cavalo de Troia. Eu acho que ainda mais que a internet já praticamente entrou em simbiose com o ser humano. Então, e como o meme, ele tem esse aspecto do viral, que tudo se alastra muito rápido, isso entra para a nossa cultura. Como eu te falei, as músicas, elas viram memes, tudo na nossa vida está virando meme. Então, eu lembro de, antes do COVID, 2019, uns três meses antes do COVID, eu tei uma palestra na Unicamp com o Atila Iamarino, o biólogo, fazendo ligação entre vírus e virais. E, quando a gente vai olhar para a parte educativa, é algo surreal. A gente consegue ligar meme com tudo, tudo, tudo. tem um papel social e um papel educativo muito importante também. Fora o entretenimento, fora as risadas. Vocês, como criador de conteúdo, o outro lado, vocês já foram julgados? Ah, não, esse cara só faz, produz conteúdo na internet, só produz meme. O que a família de vocês pensam? De ver vocês ganhando dinheiro hoje, produzindo conteúdos para marcas, trabalhando em um programa de maior audiência do Brasil, fazendo esse tipo de conteúdo? Como é esse outro lado? É estranho para eles. Minha família não entende muito bem ainda. Quando eu saio viajando, eu falo, você está viajando como? Trabalha com o que esse menino? Ninguém sabe muito bem. E não sabe ainda que isso é um negócio, que as marcas procuram a gente para trabalhar. Quando você fala que você trabalhou com o McDonald's, ninguém acredita que o Saquinho do Lixo trabalhou com... Ninguém que eu digo assim, da parte da minha família. Vamos mandar uma foto falando que você está aqui, que você veio, trabalhando. Então, quando eu vim agora, quando estava divulgando sobre o evento, recebi vários, nossa, que massa e tal. Mas eu acho que eles não têm noção de como a gente chega num ponto desse, sabe? Ainda é muito estranho, as pessoas não falam muito sobre isso, acho que é brincadeira. e que a gente faz isso porque tem tempo livre. Isso é verdade. A gente está falando muito de profissionalização e não é ficar à toa para produzir memes. E ocupa tanto tempo que até vocês têm um posicionamento muito low profile nas redes pessoais de vocês. Vocês dão um destaque ali para o perfil. Como que sua família e seus amigos veem isso, Matheus? No começo, foi estranho chegar no ponto de falar para a minha família que eu estava largando o meu emprego de funcionário público porque eu ia viver só trabalhando com a página. Gerou uma certa resistência, mas eu nem julgo porque no começo, quando surgiu a primeira pública, eu fiquei também, gente, sério, eles vão pagar para fazer isso mesmo? Porque naquele momento era só tempo livre mesmo. E aí eu acho que foi virando essa profissionalização e adaptando para virar realmente um negócio. hoje eu trabalho fora de casa já com um escritório, vi que o saquinho de lixo também virou um conglomerado. E assim, é muito legal ver isso. Eu acho que hoje em dia a família já está despreocupada e mais orgulhosa, mais empolgada com tudo isso que acontece. Entenderam que deu certo. Já trouxe uma segurança, já está vivendo disso há um tempo, já tem outras portas abertas aí, porque a experiência profissional que a gente adquiriu, independente de se for para trabalhar com meme ou com outra coisa, é o que você falou, a gente já está meio que com uma mentalidade de empresário, de empreendedor, de comunicador, de marketing, de tudo. Então, a gente pode adaptar isso a outros cenários que não sejam só o meme. Muito bom. Você falou que era design. Você trabalhava em call center, você tinha algum histórico de publicidade, de consumir isso? Qual que era o histórico? Eu já estudava publicidade, eu sou publicitário, mas o saquinho surgiu no meio do meu período ali com a faculdade, e aí eu nunca tinha trabalhado antes com nenhuma agência antes de trabalhar no saquinho. E estando agora com o saquinho, estando agora com esse novo projeto, o saquinho Mídias Criativas, que a gente está saindo também, a gente já se acostumou a fazer público, a gente já sabe fazer isso, e agora a gente está dando consultoria e mentoria para as marcas fora ali também das nossas redes sociais. Eu li essa notícia essa semana no Meio Mensagem. Como que é esse projeto dos Mentes Criativas? Então, a gente testou, ano passado, a gente fez um trabalho com o TikTok para o Rock in Rio, onde a gente deu uma roteirizada em alguns conteúdos, em alguns influenciadores que iam fazer alguns conteúdos para o Rock in Rio. E esse ano, agora, a gente fez com a Budweiser para o Lollapalooza, a gente foi, captou, imagem, roteirizou o que ia ser falado ali, fez edição, postou, foi tudo o saquinho de lixo ali, sabe? Muito bom. Esses caras estão ficando grandes aí. Quem é de marca pode ficar atento. Félix, é possível comunicar conteúdo sério a partir de meme, cara? Não só educativo, mas passar informação com seriedade? Não é só humor. Como que você vê isso? É responsabilidade social. Eu acho que todo criador de meme ele precisa ter uma responsabilidade social. Ele precisa entender que quando ele está fazendo um meme, aquilo ali tem um potencial de viral muito grande, a partir do momento que ele coloca uma informação que é mentira, não é porque é um meme que ele não pode ser responsabilizado por isso. Entende? Então, a gente precisa alinhar muito isso aí dentro desse universo como um todo de responsabilidade por tudo que o pessoal posta, sabe? Nem que seja em formato de meme. Lido com muitas páginas de, como o Matheus disse, de educação. Tem a história no Paint que eles estão, eles fazem trabalho junto com escolas, assim, muitas memes que eles fazem viram questões em provas ou projetos. Isso é muito interessante. Já teve questão do Enem, ligado a meme, tem um histórico muito grande disso. Vocês acompanharam isso? O Gringo saiu na Unicamp também. O Gringo na Unicamp? Saiu. Que loucura. Eu não passei na Unicamp, mas o meu post chegou lá. Tem que levar o meme lá e pedir a matrícula. Muito bom. Eu acho que é legal a gente trazer esses exemplos que mostram muito não só da complexidade e da seriedade, mas o quão isso tem que ser levado a sério porque é mais um formato de comunicação, é mais uma das estratégias e eu falo como do outro lado que funciona, que dá certo, que a gente consegue fazer com que a mensagem chegue a pessoas diferentes. Falando de 2023, Meme Awards, o que tem programado para esse ano? Eu sempre falo isso, mas Meme Awards sempre do próximo ano vai ser sempre o maior. Esse ano vai ser maior ainda. No ano passado tivemos o Meta entrando pelo terceiro ano consecutivo, então dá para ver que as redes sociais se importam muito com isso. o Meta foi patrocinador do nosso evento pelo terceiro ano consecutivo e outras e várias marcas, inclusive a premiação aconteceu no prédio deles com a apresentação do Diogo Defante e, cara, eu não posso dar muito detalhe, vamos abrir as inscrições daqui a uns dois, três meses. já te falei, eu quero patrocínio. No off, resolvemos isso. Muito bom. O Saquim falou do Mentes Criativas, acho que é a grande novidade para eles de 2023. O que tem do Gringo que a gente pode esperar de conteúdos, de novidades para esse ano? Para mim, a novidade maior tem sido sair de casa para trabalhar no escritório, e isso já está sendo uma divisão de trabalho que eu não tinha antes, porque na época que a gente se conheceu até eu fazia tudo sozinho. Vocês são em quantos lá hoje? Hoje tem duas pessoas que trabalham comigo presencialmente, meu marido, que é um gênio, que também já é parte da equipe, e a equipe da Play9, que fica de fora, sem contar financeiro, contabilidade, jurídico, inclusive estou precisando de jurídico agora que eu recebi meu primeiro processo. Quer falar disso ou não? Meu advogado me mandou uma mensagem que não se atreva. Está certo, não vamos comunicar. Mas você falou essa questão da Play9, eu acho que valida e legitima ainda mais a profissionalização disso. Uma empresa do tamanho da Play9 te agenciando e te conectando com grandes marcas, eu acho que vem validar tudo isso que a gente está falando. Com certeza. É uma profissionalização que eu não imaginava antes, porque eu também pensava, não, eu dou conta de tudo, eu vou fazer isso aqui, porque na minha cabeça também produzir meme era uma coisa de tempo livre. E agora eu já tenho essa noção maior. Então, os planos é continuar expandindo para também eu dar uma acalmada na minha cabeça, no meu tempo também, que ainda fica muito sobrecarregado. E é isso, expandir para poder atingir outras redes, ser mais presente nas outras redes. muito bom, gente. O relógio já está piscando aqui, o nosso tempo acabou, 45 minutos passam muito rápido. Quero agradecer a presença do Alan do Saquinho de Lixo, imagino que todo mundo seja fã. Matheus, do Gringo, obrigado pela participação e por compartilhar com a gente. Gabriel Félix, fundador do Meme Awards. Obrigado pela participação de vocês aí. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.